Quase um mês sem futebol. E a gente sabe, tá fazendo falta. Por isso a Globo tem um convite. Vamos matar a saudade juntos? Vamos reunir a maior e mais apaixonada torcida do mundo. A torcida brasileira. E rever juntos um jogo histórico. Fale ver quem é rolar aqui, Matheus! O jogo que colocou a quinta estrela na nossa camisa amarela. Brasil! Brasil e Alemanha. Final da Copa do Mundo de 2002. É dia 12, domingo de Páscoa, no horário do seu futebol. Pato da tarde. Futebol na Globo. Aqui é emoção.